Oi gente, começando mais um vídeo pra esse canal. Gente, eu quero dar uma organizada hoje, primeiro no meu armário, que tá precisando muito, né? Já levantei, só que ainda não arrumei ainda minha cama, sabe? Só deu uma organizada, guardei as roupas de cama só, as cobertas, as coisas. E eu preciso dar uma geral nesse quarto aqui, tirar poeira, sabe? Passar pano e organizar. E depois decorar, sabe? E também meu armário tá precisando demais de limpeza. Tem muita coisa fora do lugar, sabe? Tem umas coisas que precisa ser tirada que não tá ali. Então eu quero organizar primeiro o armário, depois eu venho cá pro meu quarto pra me poder dar uma limpeza aqui. E eu vou compartilhando com vocês hoje o meu dia, né? De dona de casa. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, gente. Já tomei meu café, marrei meu cabelo pra cima, eu escovei meu cabelo. Foi ontem que eu escovei meu cabelo. Mas cabelo cacheado, gente, não fica liso, né? Incrível. Meu cabelo não é aquele cacheado liso, ele é aquele cacheado crespo, sabe? Então mesmo eu escovando e pranchando, ele não fica aquele cabelo lisinho, lisinho não, porque o cacho dele é muito enroladinho. Então é por isso. Por isso que ele não fica muito lisinho. Mas eu escovei ontem, né? Hoje eu amarrei ele pra cima. Pra eu poder já dar uma limpeza nessa casa aqui que tá precisando muito. Então eu vou começar pelo armário primeiro, né? Vou dar uma limpeza nele. Depois eu passo aqui pro meu quarto pra poder, né? Ir gravando pra vocês o meu dia aí, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Bora lá que tem muita coisa pra me fazer hoje. Vou começar a mostrar pra vocês aqui como é que tá o armário. Eu já tirei aqui bastante coisa aqui, ó. As vasilhas aqui. Tirei essas... As colheres da gaveta aqui, ó. Que é... O negócio que fica aqui dentro aqui é o divisório, né? Que separa as colheres. Eu tirei pra lavar, já lavei. Aqui também vou dar uma limpeza também desse lote de tempero. Lava esses potinhos que tá precisando. E aqui nessa gaveta aqui, olha. Eu já tirei essas vasilhas que estavam aqui em cima, que estavam aqui dentro. Que não é lugar, né? Eu deixei esse aqui separado pra me colocar essas coisas. Papel alumínio, esses passaquinhos. E esses guardanapos aqui, que ficam ali, sabe? Mas eu vou dobrar ele direitinho e vou organizar. E esse aqui também, que tava ali dentro também, que não é dali. Aqui nesse lugar aqui, ó. Tem esses potinhos aqui de plástico, né? Que eu vou tirar também pra poder limpar. E essa bagunça aqui, gente. Olha aqui, ó. Essas vasilhas aqui, tá vendo? Tem colher aqui no meio, ó. Ó. Tá precisando demais de organizar. Essas panelas minhas aqui, são as panelas, assim, mais velhas, sabe? Que eu uso pra fritura. Então, eu gosto de deixar elas separadas pra me usar pra fritura. Aqui também, ó. Nessa parte aqui, ó. É onde ficavam algumas coisas, assim, né? De compra. Aí eu colocava nessas caixas aqui. Então, eu vou jogar fora essas caixas. Vou tirar esse estreno aqui de dentro. Vou limpar também, que tá vendo? Cheio de sujeira aqui dentro. Vou organizar. Aqui também, ó. Essa parte aqui, eu gosto de deixar essa estampa mais escura. E taba, assim, de cortar. Essas tabas, assim, né? Gosto de deixar. Então, eu vou tirar. Vou limpar também. Aqui, eu gosto de deixar caneco. Essas coisas tudo de alumínio, sabe? Mas aqui, tá tudo fora do lugar, olha. Negócio de abateleira. Vasilha fica lá na outra gaveta. Ralador. Tampa de liquidificador, tá? Uma bagunça. Aqui também, eu deixo separado. Só pra colocar essas tampas de vidro, né? Das panelas. Aí tem panela no meio. Tem vaso de plástico, ó. Então, tá precisando muito de organizar. Aqui também, ó. Eu deixo essas coisinhas, assim, é... Copo de indicador, sabe? Essas colherzinhas, assim, que eu não uso. É... Essas colheres que eu uso mais no dia a dia, né? Então, eu deixo aqui. Essa aqui é do processador. Então, tá precisando muito. Essa parte daqui de cima, eu gosto de deixar as panelas, né? Então, eu vou tirar também tudo pra poder limpar. Tá precisando, ó. É só poeira, ó. Por dentro, tá vendo, ó? Olha. Muita poeira. Então, eu vou tirar e vou limpar. Essa parte de cima aqui, ó. Eu gosto de deixar forma, né? Essas formas, assim, de... De alumínio. Mas tá muito desorganizado, ó. Tem vasilho de prato em um lugar que não é. Então, tô precisando. Aqui nessa parte dos copos, ó. Tá muito embolado, ó. Então, eu vou tentar fazer um... É, eu vou tentar deixar essas duas partes aqui, ó. Fica os pratos pra colocar só copo. Porque os copos tá ficando muito um em cima do outro, embolado aqui. E é perigoso ter que quebrar, né? Então, eu vou deixar organizado aqui essa parte. Essa parte daqui de cima, é... Fica os mantimentos, né? Vase de mantimento. Então, eu vou só tirar do lugar e vou limpar. Depois, eu vou dar uma geral nessas vasilhas aqui, ó. De alumínio. Como da outra vez eu dei, né? Que eu deixei tudo limpinho. Então, tá precisando muito. Aqui também, ó. Fica essas... Essas negócios de madeira, ó. Que eu deixo aqui. Só que tem panela de pressão. Tem, é... Garrafa ali junto. Então, tá precisando muito. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Vou organizar esse armário. Depois, eu passo pro meu quarto. Aqui eu tirei todas as cadeiras, pus lá fora. Pra poder dar espaço, né? Pra eu poder organizar o armário. Porque fica muito apertado, né? Então, a mesa tá... Tá vendo? Toda suja de mão, de óleo, essas coisas. Então, depois eu vou dar uma organizada também. Então, é só o armário ali mesmo. Pra eu começar a organizar. Aqui eu já tirei tudo do lugar, ó. Tá vendo? Já desocupei essa parte aqui toda, ó. Essa lá... Essa parte toda eu já desocupei, ó. Tá vendo? Ó. Desocupei essa parte aqui, ó. Daqui pra lá, ó. Daqui pra lá, eu já desocupei tudo. Então, eu vou limpar essa parte primeiro, né? Depois, eu venho organizando no lugar. Porque senão... Olha aqui, ó. A mesa, ó. Tá lotada de coisa, tá vendo? Se eu tirar tudo do armário, vai ficar muita bagunça. Então, vai ficar mais difícil pra organizar. Então, eu vou limpar primeiro, tá? Depois, eu venho organizando essa parte. Depois, eu passo pra essa parte de cá. Eu vou usar aqui, esse produto aqui, ó. Eu vou usar essa misturinha aqui, ó. Que é vinagre, é... Detergente de coco, multiuso e água, tá? Que é que tem. E aqui, eu vou usar esse polifrou aqui, ó. Dos termóveis. Eu vou usar esse paninho aqui pra poder passar a misturinha. E esse aqui pra passar... É... O polifrou, tá bom? Então, eu vou passar o polifrou só nas portas do armário. Do lado de dentro, não. E é isso aqui, tá? Que eu vou usar. Essa misturinha aqui é ótima, gente. É ótima. Muito boa mesmo. Ah, e também álcool, tá? Tem álcool aqui também. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou começar desse canto daqui. Aí eu vou indo até o final lá, tá? Essa porta aqui, ó. Eu coloquei ali em cima essas travessas aqui de madeira, tá? É de poção Essa aqui tem uma barra de chocolate aqui E deixei aqui também a garrafa de café Tá? E esse Negócio de bolo aqui, ó Aí eu deixei aqui Aí ficou assim, bem organizadinho Essa parte daqui eu coloquei Os pratos, você lembra que os pratos Ficavam desse lado aqui? Passei esse pra cá Porque tava muito embolado ali no escopo Aí tá aqui os pratos De sobremesa e normal, né? Ó, tudo bem limpinho, tá vendo? Nenhuma poeira Essa parte aqui, ó Dessa gaveta de baixo Eu coloquei do mesmo jeito, ó Só tirei mesmo pra limpar mesmo E deixei os potinhos ali Tem batata palha Esse processador Tem as vasilhas de plástico ali, tá vendo? Tudo limpinho Essa parte aqui, ó Eu coloquei As vasilhas redondas De alumínio, sabe? Essas assim, ó É, pra ficar mais prático Ficar mais Mais prático Coloquei essas panelas aqui Mais velhas, sabe? Esse kit aqui de campanela mais velha Que eu uso pra fritura Essas coisas assim, sabe? Aqui, ó Aqui em cima Eu coloquei ali, né? As galinhas do meu jeito já tava Né? Aqui eu coloquei todas essas xícaras, né? Desse lado que ficavam os pratos Vocês lembram? Aqui ficavam os pratos, ó Coloquei a xícara aqui E aqui eu coloquei os copos Copo tem só essa quantidade aqui, tá, gente? Quebrou tudo Mais pra frente eu vou comprar alguns mais, tá? Tá vazio Porque só tem esses aqui mesmo Aqui, ó Aqui em cima eu deixei Essa caixinha aqui com a plantinha em cima Pra deixar de enfeite, né? Pra ficar só enfeite mesmo Aqui eu coloquei todos os temperinhos No mesmo lugar Só que lavei, sabe? Não tá até brilhando Lavei e limpei Aqui eu coloquei Essas colheres assim Que a gente usa no dia a dia, né? Só os que coube aqui mesmo Porque tem umas que tá ali na outra graveta Que não cabem Aí eu coloquei essas aqui de, né? Chá Faca de serra Faca de corte normal Aqui Aqui eu coloquei todo o suflá, ó Tá vendo, ó? Aí tem os de bambu lá embaixo, ó Tá vendo? Aqui, ó Os de bambu lá embaixo E coloquei esses aqui de crochê em cima Aqui esses plástico, né? E os E Papel alumínio E copo descartado Deixei do mesmo jeito que tava Só organizei Nessa parte daqui, ó Coloquei Eu tirei todas as Os mantimentos que estavam aqui, sabe? A gente não tava usando mais Eu deixei aqui as formas de De alumínio, sabe? Redonda Essa quadrada aqui Deixei essa vasilha aqui também Salada Porque ela não cabe Nas outras partes De plástico, tá? Aí aqui eu coloquei É Alumínio, né? Essas tampas pretas Daquelas panelas pretas lá Nessa Panela de pressão Essas potinhas aqui também De alumínio E as panelas ali em cima Porque essas panelas aqui Eu uso Não uso muito no dia a dia, sabe? Então uso assim Mas pra Pra alguma coisa assim Que tem que fazer Final de semana Aí eu uso Aí eu deixei essa ali Que eu uso às pouco E Aqui eu coloquei, né? Os mantimentos Os potes de mantimento Desse lá de cá Pra poder ficar mais prático, né? Mais perto ali do fogão Aí eu deixei eles aqui Aqui eu coloquei a galinhazinha Do mesmo jeito Só tirei, limpei mesmo Porque eu passei os Os ovos pra cá E Aqui É a gaveta da bagunça Aqui, ó É porque eu tô sem Aqueza Organizador Mas mais pra frente Eu vou comprar uns organizadores Pra poder organizar Essas colheres grandes aqui Elas não cabem Naquela gaveta lá, sabe? Aí eu deixei tudo aqui, né? Tudo que é assim O tecilho pequeno Ralador Ó Negócio da batedeira Copo de De liquidificador É Funil É Negócio do processador, né? Despecinho do processador Tá tudo aqui, ó Aí ficou assim Não muito organizado Mas organizado Aqui todas as tampas Eu coloquei as maiores Desse lado E aqui as pequenas E as médias, né? Desse lado de cá Pra ficar mais prático, né? Aqui Eu deixei a gaveta assim, né? De vazia de plástico, sabe? Que eu não tenho muitas Vazia de plástico assim Que não tem tampa, sabe? E a tábua, né? De cortar Tábua de carne Tábua de salada É isso que ficou O armário ficou dessa forma Aí eu lustrei tudo por fora, né? Tá vendo? Tá brilhando, ó Aí tava todo manchado Aí eu passei só o lustre desmóvel Por fora Só por fora mesmo Tá? Tirei toda a poeira Tava muito sujo E ficou assim Antes de eu passar pro meu quarto Vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui As coisinhas Que o marido comprou ali Que tava faltando Só pra acrescentar mesmo, ó Aí eu comprei Ele comprou quatro sucos, né? Desse aqui, viu? Pra gente poder fazer Naquilo a gente quer Tomar um suco rápido, né? Aí comprou Desse aqui de Vilma, né? Dois pacotinhos de biscoito Desse aqui de sal Desse daqui de sal, ó É Vilma também Dois dele Aí comprou também É maçã de peito Isso aqui? É Costelinha Costelinha, gente Olha o preço Isso aqui, ó É quantos quilos? Um quilo e vinte e oito É isso? Um quilo e vinte e oito Um quilo e oitenta e oito Vinte e quatro E quarenta e seis Isso aqui é costelinha, né? É Aqui é maçã de peito É Um quilo e oitenta e quatro Vinte e sete e nove Maçã de peito Aqui é Tocinho de barriga, ó Vinte reais e dezoito Um quilo e cento e oitenta e oito, ó Tá vendo? Um quilo e de pouco Aqui cebola, né? Cebola Foi oitocentos e trinta e duas gramas Seis Deu cinco e oitenta e dois, né? Com desconto Tomate, gente Nossa, tá preço de ouro também Ó Um quilo e quatrocentos e trinta e seis gramas Deu sete e quarenta e dois reais, ó Pimentão Foi três pimentão Deu quantos? Sete Três pimentões Deu, é... Um quilo e quinhentos e setenta Deu sete e oitenta e três Olha, pra você ver Misericórdia Batata também, ó É... Batata Essa batata inglesa, né? Dois quilos e seiscentos e trinta e quatro Deu quatorze e quarenta e nove Olha Olha o pouquinho de batata Meu Deus Alho também, ó É... Cadê? Tem o preço não do alho? Não, você tirou? Não, eu tirei Cadê? Alho que é fora Ah Não vou dar pra mostrar pra vocês Que ele arrancou Arrancou o preço Acho que é doze reais mais ou menos de alho Essa quantidade aqui assim, ó Tá vendo? E aqui manga, né? Gente, a gente não comprou muita fruta Porque aqui Chega fruta nova Só na segunda-feira E hoje é sexta-feira Então só na segunda-feira A gente comprou só pra repor mesmo Pra não faltar Tá? Aqui tem manga É... Quatro mangas Dessa daqui é manga Quatro... Não tem o nome disso aqui não Manga Ah, não sei não Quinhent... Ó, um quilo quinhentos e cinquenta e seis Deu nove e trinta e nove Quatro mangas, gente Um repolho também Tá vendo que as verduras não tá muito boas? Tá até... É... Massagadinho, né? Aqui um repolho Meu Deus Um repolho, gente Que era dois e pouco Que mais dava no mínimo Você lembra? Vocês lembram? Dois e pouco Um e não vai ter nove Quero repolho Olha o preço Um quilo e seiscentos e trinta e oito Deu sete e trinta e sete Olha Um repolho, gente Maçã Essa maçã aqui, ó Eu não gosto muito dela, não Porque ela é meio murcha Gosto daquelas mais pequenininhas Olha o preço da maçã, gente É... Maçã Um quilo e seiscentos e setenta e dois Setenta e dois gramas Olha aqui Quinze e oitenta e oito Misericórdia Banana também Jogou o preço fora Cadê? Tirou do saquinho? Ah, só o sangue de Jesus Olha como é que tá feia, gente Olha As verduras, olha Tá aí não É, jogou fora também Ele é só Deus Olha como é que tá feia as frutas Olha Olha isso aqui Olha Só comprei mesmo Pra ele poder fazer um pastel de banana Toda hora que eu me comer E... Pra deixar pra gente comer também, né? Ter segunda-feira sem fruta nenhuma Aí é ruim Aí... E aqui, ó Dois sachês desse aqui de... Como é que fala? De molho, né? Eu mostro notinha pra vocês e trocar o que deu Aqui um vinagre de maçã Uma margarina E um... Como é que fala? Um fermento pra bolo Uma farinha de trigo Sem fermento E também aqui, ó Marília até tirou ali pra poder... É... Bife de... Pernil Tá? Deu um quilo... Um quilo... Cento e dois Cento e duas gramas Vinte e dois e três Gente, misericórdia É... Eu comprei a farinha também de trigo aqui Fermento que tava faltando E comprei a cenoura separada Mas não foi hoje que eu comprei a cenoura separada Pra mim poder fazer um bolo de cenoura com chocolate Mas vai ficar pro próximo vídeo, tá? É esse bolo Que eu vou fazer aqui pros jovens Que vai vir aqui em casa aqui Aniversário também do Ricardo É amanhã, sábado, né? Aí eu já vou aproveitar Como ele não gosta muito desses bolos recheados Esses bolos confeitados Ele não é muito chegado, não Mas o bolo de cenoura ele gosta Aí eu vou fazer o jeitinho dele Aí pra sábado, né? Que eu vou fazer o bolo de cenoura Eu já aproveitei e comprei aqui de uma vez Que tava faltando E eu vou gravar pra vocês, tá? Esse vídeo Vocês tem que comer esse bolo de cenoura Pra vocês verem Acho que é só isso, né? É É só isso mesmo Agora eu vou lá pro quarto agora A gente dá uma organizada É... No meu quarto Que tá precisando demais Olha o preço dessas coisas Meu Deus É... Deixa eu mostrar a notinha pra vocês Pera aí Essa notinha aqui, Ricardo? Isso Olha o preço, gente Só isso aqui Foi isso aqui? Só isso aqui mesmo? Foi isso aí, ué Misericórdia Só isso aqui, gente Não deu nada Olha o preço R$230,81 Olha isso aqui Misericórdia Tô boba Olha, não tem... Comprei praticamente nada, ó Nada Só algumas verdurinhas Né? Assim Essas coisas assim Molho de tomate Uma farinha de trigo E carne E dois biscoitos E suco, gente Olha isso aqui R$230,81 É, meu filho Tem que trabalhar pra desgramar Porque só Deus Então é isso Eu vou organizar agora Meu quarto ali Pra mim poder liberar Essa cozinha Porque olha isso aqui Imunda Imunda Então bora lá O Mari tá aqui, ó Preparando Um almoço pra gente Né? Um almoço sim pra gente Já tinha o arroz pronto Aí a Ana Clara comeu o arroz E agora tá fazendo outro arroz fresquinho E feijão E bife, né, Ricardo? É E essa bagunça tá aqui, gente, ó A bagunça do armário que eu tirei lá Eu nem é... Que é isso aqui? Acho que a gente colocou o arroz É... Eu nem tirei daqui da caixa ainda não Vou organizar tudo aqui nessa... Nessa parte desse armário aqui, sabe? Vou tentar colocar essas compras Tudo ali dentro Porque eu não quero colocar no outro armário Porque tá pesando demais, sabe? Então é... É perigoso quebrar Então pra evitar de quebrar Que quebre esse daqui, né, gente? Que tá mais velho, né? Do que o outro É... Aqui, gente, é muito pó de... Olha a quantidade de leite em pó, ó Minha mãe que trouxe pra mim, ó É muita quantidade mesmo Mas... É... Esse leite em pó não é bom Tá? Minha mãe ganha na cesta, sabe? É... Do meu... Do meu padrasto Ele... Ele vem na cesta dele Então... Mas não é bom esse leite em pó, tá? Tem gosto de nada, não, Ricardo? Tem gosto de nada Tem gosto de nada Ricardo fala que eu não tomo, não Mas... Não é bom, gente Essa marca não é boa, tá? Então tá aqui Vou ver o que eu faço com esse leite em pó, né? Vou ver se tem alguém que precisa Se tem alguém que quer Pra mim poder dar, né? Porque... Deixar aqui também pra estragar também Não compensa, né, gente? Então... Pra quem que eu possa dar isso aqui Pra poder a pessoa aproveitar, né? Porque eu não vou... A gente não gosta desse aqui Não gostou muito dele, não? Mas talvez outra pessoa goste, né? Então é isso Aí eu vou organizar isso aqui Essa bagunça aqui Pra gente poder almoçar Passei... Minha misturinha na mesa, sabe? Pra tirar o óleo E a marca de mão Agora eu vou colocar um pouquinho de... Olho e fruto, tá? Aqui pra poder ilustrar Eu gosto de passar Porque ele também fica muito bom Ele é brilhando Olha o brilho dela, ó Tá vendo? Fica brilhando, ó Tá vendo? Essa mesa dá a impressão Que ela é muito pesada Só que ela é bem levinha Sabe essa mesa? Assim Levinha assim, né? Pra puxar Mas pra poder é muito pesada Agora as cadeiras Meu Deus As cadeiras é muito pesada Muito pesada mesmo Que ela é muito pesada Gente, é... Eu já acabei de limpar a mesa aqui agora, né? Eu organizei o armário ali, como vocês viram, gente. Olha aqui, que paz. Olha, tá vendo? Tudo organizadinho, tudo limpinho. Também a mesa, ó. Coloquei essa fruteirinha ali em cima ali, né? Com a fruta. E aqui na... Como é que fala? No buffet, eu coloquei aqueles efeitos que já estavam ali já. Só tirei a poeira mesmo, sabe? E limpei por fora mesmo. Depois eu vou ter que dar um geral por dentro também, pra poder organizar minhas vasilhas de vidro, essas coisas. Mas aí no outro vídeo eu vou fazer isso, tá? Agora eu vou dar uma parada aqui agora, pra gente poder almoçar. É... Porque o pastor vai vir aqui almoçar com a gente hoje. Aí eu vou aproveitar e vou... É... Almoçar também de uma vez. Aqui o maridão já fez um arroz pré-cozido, ó. Arroz pré-cozido. Tem um feijãozinho aqui já temperado também. E... Aqui essas panelas, igual eu falei pra vocês, eu deixei só pra fritura essas panelas aqui, ó. Essas panelas pretas, sabe? Porque eu não gosto de usar minhas novas não. Porque senão, a gente já viu, né, gente? Fritura, não tem nada. Tem panela que suporta. Eu deixo só pra fritura mesmo. E... Já lavo as vasilhas também, deixo lavadinho ali. Depois é só secar, né? E guardar. Só isso. E vou fazer uma saladinha também de repolho. E esses alhos aqui também, ó. Eu gosto de deixar, é... Deixei aqui pra eu já poder descascar, sabe? Guardar na geladeira descascada já. Porque eu uso muito alho. Aí eu gosto de deixar assim, ó. Quer ver, ó? Eu ponho aqui no potinho, ó. Ponho no potinho assim, ó. Tá vendo? Ó, descascadinho. Já. Pra ficar mais prático, né, gente? Porque eu gosto de socar o alho na hora, sabe? Eu não gosto de... É... Fazer tempero, essas coisas, não. Eu gosto de socar na hora. Então eu já deixei descascadinho já pra ficar mais prático pra gente, né? Então é isso. Agora a gente vai almoçar aqui. Depois eu vou lá pro meu quarto. Dar uma organizada geral no meu quarto. Tá precisando demais da conta. Gente, olha meu cabelo. Tá só a farinha. Tudo bagunçado, gente. Mas é isso aí. Vou almoçar agora. E depois já volto com vocês pra gente poder limpar aquele quarto ali. Maridão também varreu aqui a sala. É... A copa, né? É... Aqui. E depois eu só vim passar um pano mesmo. E é... E é isso, gente. É limpeza, assim... Sabe? Do dia a dia mesmo. Eu só peguei aquela armada da geral que eu tava precisando demais. Mas aqui em geral é só limpeza do dia a dia mesmo. E organizar meu quarto tá precisando demais. Tirar poeira, passar a lustra móvel, sabe? E deixar o quarto bem arrumadinho, bem bonitinho. Nossa, meu cabelo tá só... Oh, misericórdia. Mas é isso. Então bora lá que eu vou almoçar primeiro. Bom dia, gente. Já é outro dia por aqui, né? Ontem eu não consegui finalizar esse vídeo com vocês aqui. Porque a gente fez almoço aqui. O pastor veio aqui, mas a esposa dele. A gente ficou conversando até tarde aqui. Então a gente tentou na conversa. Nem terminei o vídeo. É... Nem terminei o que eu ia fazer. Mas hoje eu vou pegar aqui firme aqui nesse quarto. Dar uma limpeza nele. Dar uma organizada ali também na sala. Tá? E vou finalizar esse vídeo com vocês aqui hoje. Tá bom, gente? Porque o outro ficou muito tarde. Então não deu tempo pra mim poder terminar. É... Gravar pra vocês aqui a rotina aqui do quarto que eu ia arrumar, né? Mas bora lá pro vídeo. Música Tchau. 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 Gente, ó. Coloquei esse tapetinho na porta aqui, ó. Pra combinar com a cor dos móveis, né? Aí deixei esse tapetinho aqui no chão. Olha o chão, gente, brilhando. Eu passei pano com cloro e sabão em pó, tá? Tava muito encardido. Aí eu... Depois eu vim tirando o sabão todo, sabe? Pra poder ficar bem clarinho assim, ó. E bem brilhando, ó. Tudo limpinho. Aqui no cantinho eu deixei do mesmo jeito. Mesmo essa aqui é baju. Que eu uso pra poder ficar claro mais aqui. Pra poder gravar pra vocês. Aí eu deixei as bíblias aqui, né? Que é a que eu gosto de ficar sempre lendo ela aqui. Aí eu deixo sempre aparente assim. Pra mim não esquecer de ler. Aí no cantinho eu deixei esse vidrinho ali com a plantinha. Essas duas bonequinhas aqui. Essa latinha com caneta. Aí eu gosto de deixar um pouquinho mais vazio assim. Pra mim não atrapalhar. Ali também eu deixei só o porta-retrato no cantinho. Tá? Gente, aqui essa cortina aqui é só provisória, tá? Tá vendo que tem que ser bastão, ó. Eu deixei ela provisória mesmo, né? Porque a gente não comprou o bastão ainda. Nem a cortina. Eu quero que eu compre uma cortina pra pular do canto. Até aqui no outro canto aqui, ó. De fora a fora, sabe? É uma branca, uma cinza, uma coisa assim. Tá indo contra a luz. Aqui, ó. Eu coloquei esse cobre-leite aqui, ó. Roxinha aqui. Combinando com o de baixo aqui, né? E coloquei esse azulzinho aqui com florzinha na cama, sabe? Branquinho com essa florzinha. Coloquei também essa coberta aqui, ó. Aquela coberta que a gente dorme com ela. Mas essa aqui a gente não dorme não. Aí eu deixo essa aqui só pra pôr na cama mesmo, né? Aí ficou assim, gente. Simples, mas ficou bem arrumadinho. Tá vendo? Aí... Ali também, no cantinho também. A mesma coisa eu coloquei só o porta-retrato, né? Porque não tem muito enfeite pra colocar. E também nem tem muita coisa, muita roupa de cama. Pra ficar variando, né? Ali também, a guarda-roupa, ó. Tá vendo? Tá até brilhando, espelhado, ó. Eu passei, né? Minha misturinha. E depois eu vim com polifrô. E vim lustrando o guarda-roupa. Tá vendo? Tá bem... Bem brilhando. Aqui no espelho também eu passei a misturinha, sabe? Ai, como é que fica brilhando. Gente, limpinha. Olha o espelho, olha. Limpíssimo. Nenhuma mancha, ó. Tá vendo? Aí depois eu venho lustrando, sabe? Pra poder secar. Essa misturinha é ótima. Gosto dela pra tudo, sabe? Eu uso ela pra tudo. Então, ó. Desse jeito, ó. O chão bem brilhando. E o quarto tá pronto, gente. Aqui. Agora eu vou lá passar pra sala. Agora dá uma limpeza naquela sala ali. Pra poder ficar bem... Tudo limpinho, né? Então aqui tá ok o meu quarto. Fecha a janela também pra não vir poeira. Porque a estrada de chão ali, né? Aí dá muito, muito pó. Mesmo fechado dá pó ainda. Imagina aberta, né? Então, essa costura não tá muito combinando, mas é o que nós temos. Vai ficar ela mesmo. E é isso. Ficou assim. Tudo organizado. Tudo limpinho. Tchau. 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 Então é isso, gente. Vim cá pro meu quarto. Tá tudo cheirosinho meu quarto aqui. Tá muito gostoso o cheiro, sabe? É tão bom a sensação de casa limpa, né, gente? Então é isso. Eu vou almoçar agora porque já tá na hora do almoço, né? Levantei cedo, fiz o que eu tinha que fazer. E agora já tá na hora do almoço. Gente, por quê? Porque eu tenho que correr aqui agora pra poder fazer bolo, né? E fazer o cachorro quente pra mais tarde. Os pessoal já vêm aqui pra casa. Então eu não gosto de deixar as coisas pra fazer tudo em cima da hora, né? Então eu gosto de fazer as coisas... Deixar tudo adiantado pra mim não ficar agarrada. E pra mim não ficar cansada também, né, gente? É isso. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Já deixa muito, muito like nesse vídeo pra mim, tá? Se inscreva no canal. E também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Inscreva no canal pra você fazer parte da nossa família aí, tá bom? E eu vou deixar sempre aí na descrição. Sempre deixa aí o link do meu Instagram. Caso você quer me seguir, tá? Eu vou deixar aí pra vocês. Porque lá eu posto tudo em tempo real, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!